Antes de começar a lavar a louça, separe o que estiver mais sujo e coloque de molho para remover os resíduos. Assim, você facilita a limpeza e vai precisar de menos água. E não se esqueça de ensabuar toda a louça com a torneira fechada. Só abra para enxaguar tudo de uma vez. O desperdício de hoje é o que falta amanhã. E não se esqueça de ensinar.